Com notícias agora do sul de Minas, um temporal que atingiu Pouso Alegre na região sul do estado na tarde de ontem derrubou árvores e danificou parte da estrutura montada para a primeira festa do peão da cidade. Por causa dos danos, a prefeitura informou o cancelamento do show da dupla sertaneja Israel e Rodolfo, que marcaria a abertura do evento. Uma pessoa registrou o momento da chuva e a estrutura do evento danificada. A gente fala direto aqui do rodeio de Pouso Alegre, onde nesse momento a arquibancada empresarial caiu devido a forte rajada de ventos. A gente estava ali atrás, teve teiras também que caíram, quase acertaram algumas pessoas, lonas que foram tiradas e o vento só aumenta. Só aumenta, um temporal nesse momento aqui no rodeio de Pouso Alegre, infelizmente tombou e a gente vai descer aqui agora da arquibancada. Olha o risco. Pode sair mais. Vai sair por aqui. Perigoso. Que chuva, hein? E ainda falando da chuva aqui na região, um pedreiro morreu nessa quarta-feira após a estrutura de um barracão se soltar e cair sobre ele. As margens da MG 444 no Distrito Industrial em Cássia. Bem, segundo a polícia militar, a vítima trabalhava na obra no momento em que um temporal com fortes ventos atingiu a região. Na hora do acidente, havia outros três trabalhadores no local que não se feriram. Imagens gravadas no local e divulgadas nas redes sociais mostram que a estrutura metálica também caiu sobre alguns veículos. A chuva começou por volta das três horas da tarde. Com a queda da estrutura metálica, uma moto, um carro e partes do barracão de uma empresa vizinha também foram danificados. O SAMU foi acionado e constatou a morte do trabalhador no local. Oito horas e quarenta e três minutos e em algumas cidades da micro região de Piuí choveu ontem. Aqui na região de Vargem Bonita e São Roque de Minas. Nas redes sociais, um morador de São Roque comemorou a chuva. A região de Vargem Bonita e São Roque de Minas é muito grande. Cheguei aqui com o sol rachando. Está a quarenta e dois graus. Olha que maravilha, olha. Chovendo. Graças ao nosso bom Deus. Olha que maravilha. Deus é bom demais. Chove em São Roque de Minas.